Hoje são 29 de março de 2013, sexta-feira, pousada do Rio Quente. Aqui, mais um pedacinho de lazer da pousada do Rio Quente. A areia, é areia de praia, vinda de praias, trazidas para cá as areias. Aqui, mais uma área de lazer da pousada do Rio Quente, bem próximo da piscina de ondas. Ou melhor dizendo, da praia de ondas aqui, praia artificial da pousada do Rio Quente. A gente tem que ver com a piscina de piscina de piscina de piscina de piscina.